Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Todo domingo, você sabe, a gente apresenta aqui uma empresa, um empresário, pessoas que empreendem para mostrar que é possível construir um futuro diferente para si e para a sua família. Cada experiência dessa tem um valor que representa para você um estímulo, você que está na nossa audiência, para que você possa raciocinar o seguinte. Se você não tem, ainda não empreendeu, se você não tem a sua empresa, não tem o seu negócio, você pode se raciocinar e dizer o seguinte. Eu também quero, eu também posso, eu também vou ter sucesso. Se você fizer, der o primeiro passo, se você andar, se você procurar fazer as coisas e fazer com cuidado, com zelo, com dedicação, com determinação e com foco, você conseguirá. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte, Deus só diz sim, o resto é com a gente. Se a gente quiser, a gente realiza. Tem dificuldade? Tem. Tem muita gente atrapalhando? Tem. Alguns segmentos as pessoas não gostam de empresa, outros segmentos as pessoas têm horror à empresa, maltratam as empresas, mas no conjunto da sociedade não há nenhuma experiência mundial de sucesso, de desenvolvimento, de superação da miséria sem a participação das empresas. São as empresas que geram os empregos, que geram os impostos e que, em última instância, geram o desenvolvimento da economia, fazem a economia girar, fazem a economia se expandir. E é por conta dessa expansão que a gente sempre traz aqui pessoas de segmentos diversos para que você conheça e participe. Hoje eu trouxe para cá um velho e querido amigo, tem aí mais de 20 anos, acho que bem uns 30, Alexandre Miranda, que é um cara que é originário do Rio de Janeiro e veio para cá há muitos anos, trabalhou no setor aqui de drogas e depois ele enveredou como empresário e hoje ele tem um hotel na Praia da Ponta Negra chamado San Brasil Hotel e é com ele que eu vou conversar aqui agora. Alexandre, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jânia, o prazer é meu, a satisfação é imensa. O que é que representa empreender para você? Empreender, para mim, primeiro é algo totalmente diferente, porque eu passei a minha vida toda como funcionário executivo de grandes empresas, como você mesmo mencionou, no segmento de medicamentos, drogas. Passei, teve uma passagem breve lá pelo automóvel, né, onde a gente se conheceu, lá por 1993, um Eduardo Patriota, um grande amigo. Um abração para o Eduardo, deve estar na audiência aí com a gente, queridíssimo amigo, faz tempo que eu não vejo. Praticamente toda semana eu estou com ele, somos motociclistas, como você bem sabe, a gente sempre anda junto, você também. Ele é uma pessoa muito importante, foi um dos grandes mentores, né, que eu digo assim, é um cara excepcional, não só pela amizade, mas como exemplo de grande empresário que é. E a gente passou a empreender pensando sempre, né, não foi fácil, porque você sair de uma cultura de empresas onde você trabalha para as pessoas, né, uma vez até eu conversando com o próprio Eduardo mesmo, eu falando, pô, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo dentro da empresa. Ele falou, olha, pense sempre que você tem que fazer isso pensando no seu caixa, né. É bacana a gente falar sempre com o dinheiro da gente. E é uma coisa complicada, mas a gente passa por isso e vai se organizando ao longo do tempo. Você está feliz hoje? Estou. Como é a estrutura do hotel hoje lá em Ponta Negra? Eu já estive lá, nós fizemos a confraternização da Rede Tropical de Comunicação, no final do ano lá, foi muito prestigiado. O que eu achei melhor foi que todos gostaram. Aliás, todo mundo foi unânime, todos foram unânime. Foi a melhor confraternização do Grupo Tropical dos últimos anos. Todo ano a gente vai lá e você viu que a quantidade de colaboradores é grande, porque junta as emissoras de rádio, junta a televisão, junta o grupo inteiro, que viram as pessoas todas. Foi muito interessante, né. Eu, primeiramente, até agradecer, né, porque foi feito uma coisa assim, sem nenhum interesse. Foi uma conversa entre o Ranieri, que é uma pessoa excepcional. O diretor comercial. É o diretor comercial, né. Excepcional, uma pessoa que foi de uma atenção gigante e muito rápido, porque ele é muito rápido nas decisões e negócios. E a gente conversou, vamos lá, meu filho, quem cuida da parte comercial lá do hotel, né, o João Vitor, e ele tratou, eu, nós falamos, vamos tratar, vamos fazer o melhor, né, que nós estamos tratando com pessoas de excelência. Então, todos estiveram por lá, eu fiquei muito feliz, né, com essa escolha. E a gente quer sempre fazer isso, né, receber bem. Até porque hoje, você me perguntando sobre Ponta Negra, sobre o hotel, sobre o empreendimento, é uma coisa interessante que nós temos o hotel e o restaurante, né, que é o nosso rooftop. Mas o grande interessante é que a população de Natal, sobretudo dessa nossa geração que mora aqui, Petrópolis, Tirol, eles não frequentam muito bem a parte de Ponta Negra, né, então... Mas eu frequento. Eu sou uma exceção. Você realmente uma exceção. Hoje de manhã cedo, hoje de manhã cedo eu já andei lá. É, eu acompanho nas suas redes sociais, vejo sempre que você está por Ponta Negra, sobretudo ali para o lado do Morro do Careca, a gente preocupado com aquele novo movimento, com aquela erosão. Inclusive, nós temos uma visão privilegiada, porque o hotel fica mesmo na direção do morro. Então, ali... É, lá em cima no rooftop, que você chama de rooftop, ali ao lado da piscina, ali dá um visual belíssimo do Morro do Careca. Belíssimo. Inclusive, os nossos hóspedes, como os nossos clientes do restaurante, que é público, né, geralmente tiram fotos, postam dali, é uma visibilidade fantástica. Nesse período de lua cheia, agora a gente também vê como é bonito, né, a nossa praia. E Ponta Negra precisa ser exaltada, né, porque nós temos, assim, uma área fantástica. Então, assim, nós estamos nesse empreendimento. Estou muito feliz, você me perguntava sobre felicidade. Felicidade porque eu gosto de gente, né, eu estou aqui há 32 anos, mais ou menos. Você gosta de conversar, né, Alexandre? É, demais. É impressionante, porque é uma virtude, né, tem gente que é retraído, fechadão, não gosta de conversar. Eu gosto de quem gosta de bater papo, de se abrir, de conversar e trocar ideia. Eu acho isso um dado positivo. A grande verdade, Jânia, é que quando você está num lugar dos outros, sobretudo de uma região diferente da sua região... Mas você, você não já é um cara incorporado? Porque você tem família aqui, é casado com a natalense, tem filho natalense. Isso. Quatro filhos natalenses. Pois é. Mas a minha, a minha, é exatamente aonde eu queria chegar. Se você vem para um lugar e você não se infiltra, não convive com as pessoas do lugar, você não está no lugar. Então hoje eu sou, talvez, tão potiguar como qualquer potiguar. Porque quando eu chego no Rio de Janeiro ou qualquer outra região do Estado, eu defendo essa região com unhas e dentes. Talvez mais até do que muitos potiguares. Porque é da natureza, né, a gente mora no lugar porque escolheu para viver. Então eu gosto muito daqui. Então você gostar do lugar, gostar do que você está fazendo, sobretudo agora, que é viver, eu estou lá no meio de hóspedes, de gente, né. Recentemente recebemos um grupo lá no hotel de 40 pessoas da minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, que é Nova Friburgo. Eu fiquei fascinado, fiquei assim, relembrei das minhas coisas. Com esse Nova Friburgo, bem friozinho lá em cima. Bem frio. Ô Alexandre, como é que foi a taxa de ocupação agora no mês de janeiro? Olha, no mês de janeiro a gente trabalhou, não só o nosso hotel, nós trabalhamos com 100% de ocupação, né. Foi assim, fantástico, né. Nós tivemos quase todos os hotéis de Ponta Negra. Pelo menos aonde eu passei e vi, nós tivemos ocupações acima de 70% em toda a rede. Excelente. Em vários lugares. Eu hoje ando muito em Ponta Negra, na rua de baixo ali do nosso hotel. Conferindo. Conferindo, né. Você vê a quantidade de pessoas que está andando. Então, acho que o turismo, ano passado eu não estava no turismo do Rio Grande do Norte, mas penso que este ano foi um ano, está sendo um ano bastante promissor para o turismo norte-riugrandense, né. O apelo que as pessoas vêm para Natal, qual é o apelo hoje? É o sol, é o mar, é o quê? E outra coisa, o seu cliente, basicamente, o seu hóspede, ele vem de onde? Você falou em Nova Friburgo, mas o turismo regional não está muito forte depois da pandemia? Muito forte. A gente tem um problema grave, Alexandre, não sei se você sente isso lá, que é a baixa oferta de assentos de voos, nos voos. Os preços altos, poucos voos, voos complexos, por exemplo, você não tem voo de Salvador para Natal, não tem voo direto. Alguns voos que nós tínhamos antes, hoje já não tem, tem um número de voos muito maior. O Brasil, em matéria de aviação, complicou-se, né? Eu acho que bastante. A gente está sempre na perspectiva de dias melhores, né? Nós, hoje, somos um destino caro, né? Sobretudo da região sudeste, sul para o nordeste e, sobretudo, em específico, Natal. Nós que somos, assim, temos um dos maiores números de leitos do Nordeste, né? Nós temos hoje cerca de... 30 mil leitos, uma coisa assim, Natal? Natal tem cerca, pelo menos a estatística que eu vi, tem de 28 mil leitos do estado do Rio Grande do Norte, mas o estado todo tem 40 mil leitos. Para você ter uma ideia, João Pessoa, a cidade de João Pessoa tem 6.500 leitos. Se você comparar o número de habitantes da Paraíba com o Rio Grande do Norte, né, que lá é um pouquinho maior do que o nosso, né? Nós estamos aqui agora com 750 mil habitantes na capital, né? Na capital. E lá tem cerca de 815, pelos dados estatísticos do IBGE, pelo que eu vi. O que nos chama a atenção é que o Rio Grande do Norte tem muito mais turismo a oferecer e é um turismo vendido há anos atrás, né? As pessoas vêm para cá exatamente pelas... Por tudo que se vê, né? Lugares extremamente... Pelas e naturais, em essência, né? E também a forma de recepção aqui, de receptividade, né? Com certeza. O Potiguar tem isso também, recebe-se muito bem. A rede hoteleira aqui é muito, infinitamente maior, né? Não deixa a desejar em nenhuma capital do Nordeste, nem em nenhuma capital brasileira. Comparando a João Pessoa pelo tamanho, hoje João Pessoa tem um ticket médio melhor do que o ticket médio do Rio Grande do Norte, porque aqui a oferta é muito maior. Mas nós tivemos uma oferta muito grande, né? Tivemos um volume muito grande nesse mês de janeiro. Acredito que... Muito turismo regional? Muito turismo regional. Você tocou num assunto que é importante. Hoje, pós-pandemia, a gente tem tido muita... As pessoas estão viajando mais. Então, vem muita gente de Pernambuco para o nosso hotel. Muita gente da Paraíba vem para cá. É uma frequência. O nosso interior do Rio Grande do Norte, tivemos recentemente um pessoal de Caicó. Nós estamos falando para o estado todo aqui, você sabe, né? Bacana que... A TV entra no estado todo. Nós tivemos gente de Mossoró, grupos de Mossoró, grupos de Caicó, grupos de Currais Novos. Quer dizer, cidades que antigamente ou anteriormente quase não visitavam suas próprias capitais dos estados, né? Sim. Então, hoje a gente tem aqui esse trabalho. A gente está até intensificando agora a contratação de uma área comercial exatamente para atuar com essas agências de cidades como Currais Novos, como Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros. Nós temos aqui uma região tão próxima, ou seja, tão distante, mas tão próxima da nossa capital. E a região do Alto Oeste é uma região pujante. Tem muitos negócios lá, é muito forte. Então, vale a pena você ter um foco, porque há um potencial, inequivocamente, há um potencial econômico que você pode aproveitar. O nosso investimento, inclusive, vai ser, acreditando nesse potencial do turismo regional, é aproveitando cidades da Paraíba, cidades de Pernambuco, cidades do Ceará e, sobretudo, cidades do Rio Grande do Norte. Preciso fazer um breve intervalo e nós voltamos já, conversando aqui com Alexandre Miranda, do San Brasil Hotel. A gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando hoje aqui com o empresário Alexandre Miranda. Ele é proprietário de um hotel lá em Ponta Negra e eu vou querer saber agora qual é a característica desse hotel. Alexandre, San Brasil Hotel, qual é a característica do hotel, qual é a característica do restaurante? Você falou no rooftop. O que é que o hotel tem de diferencial para quem está nos assistindo pelo estado afora tomar conhecimento? Então, o hotel, a característica dele é um hotel, dito, um hotel de, nós temos lá 29 unidades, 29 apartamentos, mas nossos apartamentos são todos apartamentos muito bem servidos, são apartamentos grandes. Sim. Então, são apartamentos familiares. São de grupos familiares. Então, como hoje os hotéis, na sua maioria, são hotéis pequenos, ou seja, são de apartamentos pequenos, né, recebem uma pessoa, lá nós recebemos um grupo, geralmente grupos familiares que ficam, nós temos um apartamento, por exemplo, lá, dois apartamentos que recebem oito pessoas em cada apartamento, confortavelmente. Aí você divide o valor da diária pelo número de pessoas, fica bem conto, né? Exato. E existem esses grupos familiares que estão hoje viajando mais, né, sobretudo daquele turismo regional que a gente está falando, né? Isso é uma característica. O apartamento, em média, tem 40 metros quadrados, ou seja, essa característica desses hotéis quase não existe. Hoje é 18 a média, né, 18 metros quadrados? É, 18, 20 metros quadrados. Aí nós temos garagem, né, estacionamento próprio, que isso também conta bastante. O hotel é um hotel que atende a um perfil três estrelas e muito bem. Certo. Onde a gente tem... Bem localizado, né? Bem localizado, porque você está na rotatória de Ponta Negra, ao invés de entrar para o litoral sul, você desce ao primeiro hotel. Sim. Então ele está muito bem localizado. A outra coisa, outro fato, característica importante, nós temos duas piscinas, uma do primeiro andar, e temos uma no quarto andar, que é o rooftop, né, que hoje todo mundo procura um rooftop, e é um restaurante que nós abrimos ao público, para nossa surpresa, um movimento extraordinário. Porque nós temos um day use, a piscina, a parte funciona dentro do mesmo espaço do restaurante, mesmo ambiente. Nós somos o único hotel, é importante saberem, né, que é o único hotel que tem um caranguejo, o melhor caranguejo de Natal. Você pode ter certeza, aquelas pessoas que tiverem a importância de visitar Ponta Negra, é o melhor caranguejo de Natal e aberto ao público. Então vá nos visitar, vá conhecer. Nós temos pratos maravilhosos, com preços maravilhosos. Nós temos uma linha de cardápio fantástico. Quer dizer, você está falando com a pessoa que está em casa agora, já é domingo, aí falando de caranguejo, a gente tem essa cultura aqui de Natal de caranguejo, de comer caranguejo. Nós gostamos muito. Você está querendo que a pessoa corra de casa para ir para lá agora, comer caranguejo? Pode ir agora. Você tem certeza que o caranguejo é fresco, é, como se diz, a gente não compra nada frigorificado, é tudo feito na hora, tudo bacana. Como o café da manhã todo é produzido lá no nosso hotel, como tudo no restaurante. A parte de camarão. Qual é a característica do restaurante? É comida o que, internacional? É alacarte, comida brasileira. Nós temos tudo da comida brasileira, mas é muito bem servido. Todos que vão, não é aqui, não estou fazendo nenhuma propaganda enganosa, vá lá e conheça os nossos pratos. São maravilhosos, super bem servidos. Quando a pessoa chega lá, mas prato aqui não é para duas pessoas, é para três. A gente quer fartura, quer que a pessoa goste. E as pessoas de Natal, que, como eu falo, são poucas as pessoas de Natal que vão muito a Ponta Negra. Ponta Negra tem uma característica interessante, né? Mora muita gente, mas muita gente de fora que vem para Natal, conhece Natal e fica morando em Ponta Negra. Mas o natalense em si se divide muito. Então a gente queria muito que voltasse, como eu cheguei a Natal há 30 anos atrás, o morador de Natal frequentava muito Ponta Negra e precisa voltar a conhecer. Nos domingos a gente recebe muita gente de Natal, mas é importante... Sim, no restaurante. No restaurante, né? É uma pessoa que tem uns filhos pequenos, tem filho pequeno, e aí quer levar os filhos para tomar um banho de piscina e depois almoçar lá, como é que faz? Fantástico. Você chega lá... Primeiro que a gente não cobra o day use. Não cobra para o... Não cobra, não cobra. E tem toda a característica. E outra, a gente usa sistemas, a gente já não usa mais cloro em piscina, a piscina nossa hoje é uma piscina tratada com desanilizador, que é algo que traz, que não tem problema algum. Então, o espaço do rooftop, que se fala muito hoje, né? Hoje está em moda o rooftop, né? O nosso é fantástico, é uma área linda. Só para saber, a tradução é terraço, né? É, exatamente. É importante que venham conhecer e, sobretudo, eu me coloco sempre presente, passo nas mesas, pergunto se está tudo bem, se gostaram ou não. Não é nem com questão, é mais pela preocupação de entender um pouco mais de um negócio novo, onde eu gosto muito, que é, como você falou, você conversa muito, mas gosto de gente. E eu estou no negócio certo por isso. É importante quem conversa, porque quem conversa revela o que pensa. Quem fica calado se fecha para o mundo e a gente não sabe se a pessoa gostou, se não gostou, se está feliz, se está infeliz. Quanto mais os felizes estiverem próximos, melhor será o ambiente de todos. É uma grande verdade, porque a gente, às vezes, as pessoas pensam assim, os movimentos, a vida das pessoas são só felicidades, né? Não é verdade, mas a gente tem que ser resiliente, né? Tem que ser, para vencer, na minha concepção, o que é vencer? O que é ser feliz? Ser feliz é estar de bem com a vida, de bem com as pessoas, ter um astral bacana, satisfeito com o que faz. Com o que faz e com quem se relaciona. Quem faz o que gosta vive muito feliz. Eu acho que as pessoas, não é só o dinheiro, é a convivência, a vida, as pessoas. Eu passei a vida inteira falando sobre trabalho, sobre oportunidade de negócio, sobre empreendedorismo, empreender, e eu agora estou botando na minha pauta ócio, lazer. Estou defendendo lazer. Acho que a gente tem que... A gente não veio ao mundo, nós, nós os humanos, a gente não veio ao mundo só para carregar peso, para trabalhar. A gente veio para viver e aproveitar a vida. Então, a gente tem necessariamente que ter diversão, tem que ter ócio, tem que ter o lazer, tem que trabalhar num horário específico, tem que ter tempo para trabalhar, para estudar e para se divertir. Não tenha dúvida. Não é isso? É verdade. Pena que eu só aprendi isso já depois de muito tempo. E da hora que eu tivesse aprendido isso, são uns 20 anos. Mas se já viéssemos com isso tudo pronto... Com esse guia. Com esse guia, ninguém passava por dificuldade, ninguém morria, ninguém casava ou descasava, né? E assim vai, faz parte do ritmo de vida. Eu aprendi, eu aprendi. Mas cabe como aprendizado a gente passar sempre para as pessoas mais jovens, né? Que uma hora você vai envelhecer. Eu me lembro que quando eu entrei numa empresa, eu era muito jovem e eu estava numa área de gerenciamento. E haviam vários idosos, pessoas mais velhas do que eu, e havia um temor que eu os demitisse. Sim. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso. Falando, jamais. Mas eu vou trazer o jovem, porque tem um jovem que quer mostrar, correr, andar, dar velocidade. Você dá velocidade. Mas você tem a sabedoria, a experiência, que jamais pode ser. Então, eu digo muito para o jovem de hoje, pense muito bem antes de você, ao assumir um cargo de gestor, pense naquele cara que está do seu lado, porque ele sabe o que está falando, sabe o que está fazendo e escute-o, né? E tire dele o melhor e mantenha-o, mas traga o jovem também. O jovem precisa ser inserido no mercado de trabalho. Alguém tem que dar oportunidade para alguém. Eu gosto muito. Dei muitas oportunidades na vida para muita gente que eu encontro hoje na rua. Fala assim, poxa, você me deu o primeiro, você acreditou, você me deu o primeiro emprego, você fez isso, fez aquilo. Passei em muitas empresas. Mas também tem as pessoas mais velhas que eu respeitei e gostariam que respeitassem também os outros que estão no mercado de trabalho. Até por inteligência, quem é mais jovem tem que respeitar os mais velhos, porque o propósito é que ele envelheça. Se você não envelhece, é porque você morreu antes. E ninguém vai querer ser maltratado depois de idoso, depois de velho. O ideal é que todo mundo se trate bem, para que todos possamos ser felizes o tempo inteiro, quer dizer, viver bem, em harmonia e tal. Tem uma frase muito boa, que é de Jô Soares, que perguntaram a Jô Soares sobre idade, ele só há duas idades, vivo e morto. Então não tem essa história de ser jovem e velho. Você está vivo, porque é uma coisa que a juventude não sabe e a gente percebe depois, a mente, é uma mente que quando ela é ativa, ela é jovem sempre. Então você está aqui, às vezes você está com o corpo cansado e a mente em uma usina, fazendo pensamento, distribuindo as coisas, você agindo. E depois, quando você perde essa característica, aí sim, você perde o prazer e a satisfação da vida. Então se a gente quer fazer boas referências à vida, é que você seja ativo, proativo e que respeite e convive os idosos e que também estimule a participação dos mais jovens. Se você fosse dizer, Alexandre Miranda, uma dificuldade para quem faz um negócio como você está fazendo lá, que é um hotel, com um restaurante, com um rooftop, qual é a dificuldade que vocês enfrentam? Qual é a principal dificuldade que tem para um empresário fazer essa empresa se realizar, como ela se propôs se realizar, quer dizer, na prestação do seu serviço? Qual é a maior dificuldade? Em todos os segmentos tem muita dificuldade. No nosso segmento, a gente está... Tem mão de obra disponível no mercado? De qualidade? Então, esse é um grande problema. A gente não tem uma mão de obra disponível no mercado. A gente vê muito essa questão da questão cultural. O Estado, a gente não tem uma mão de obra específica. A gente tem, por exemplo, você pega lá o Hotel Barreira Roxa, que é... Que forma. Que forma, mão de obra. Eu estive recentemente lá e aí fui informado, olha, você tem que fazer isso... Desumanizou bastante também que a pessoa hoje tem que ir ao fazer um cadastro, não é mais presencial, você tem que fazer um cadastro para pedir esse banco de dados, para que tragam pessoas. E a gente soube também que muita dessa mão de obra está indo embora. Está indo embora, eu soube. Inclusive para Portugal. Isso, exatamente. Os portugueses descobriram que tem uma mão de obra qualificada aqui, estão contratando, pagando em euro. E aí eu não vou nem dizer que não é uma mão de obra, o que está faltando para nós, que as pessoas estão indo embora, porque existem propostas melhores. Então você tem no Estado uma dificuldade de encontrar, a gente precisa formar uma mão de obra. Hoje o grande dificultador é mão de obra. Eu recebo muita reclamação, Alexandre, dos donos de bares, de restaurantes, de hotéis, todo mundo falando da ausência de mão de obra qualificada. Isso de um lado. Aí do outro lado a gente diz, não, tem muitas pessoas desempregadas. É uma contradição enorme na sociedade, que a gente fica, poxa, como é que tem gente desempregada se o mercado está querendo contratar e não tem mão de obra, né? Sobre essa questão, eu sou muito preocupado com essa questão assistencialista, né? Eu acho que isso é uma coisa que desiguala muito sobre o mercado de trabalho, porque na hora que você tem... Você expande muito o assistencialismo, você tira a gente que podia estar trabalhando. Isso, tira a gente que podia estar trabalhando. A oportunidade de alguém buscar. Você acostuma mal, né? Isso não é uma postura política, é uma postura do Estado que precisa ser pungente, que precisa crescer. Nós temos um potencial turístico fantástico. Perdemos em mão de obra. Você pega, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Não estou falando isso especificamente do Rio, não. Estou falando do Rio, de São Paulo. Você chega num restaurante em São Paulo, houve até um caso parecido. Eu estava num restaurante em São Paulo, uma determinada ocasião, com um amigo. E nós chegamos num restaurante, estava ocupado. E aí ele nos colocou numa mesa bistrô e falou, enquanto o senhor aguarda, o senhor toma alguma coisa, já foi ali evidenciando, fazendo, trabalhando... Mantendo o cliente. Mantendo o cliente. Então você não ia embora. Para a gente não ir embora, foi ali servindo, a gente começou a bater um papo, inclusive nessa ocasião era eu e Rafael, filho de Rubens, Guilherme. Sim. E estávamos lá, e ele vai se lembrar bem dessa história, porque a gente estava num restaurante, era uma pizzaria. Sentamos, batemos um papo, enquanto foi lá e separou uma mesa. Na mesma semana eu venho para um restaurante em Natal, e o ocorrido, o restaurante estava lotado, e nos colocaram numa área e nos serviram um chope gratuito. E nessa área estavam várias pessoas de várias... ali, vários que não se conheciam. E nos colocaram todos juntos, uma coisa bem desagradável. E nos deram um chope de graça. E esse chope aí na hora, ela falou, opa, tem mais um chope? Não, isso aqui é só enquanto o senhor espera para subir. Era melhor que tivesse me cobrado, correto? Então isso foi uma coisa ao longo do tempo. E depois uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando a gente abriu ali o restaurante. E uma coisa que me incomoda bastante é o cliente que está no restaurante e o cara levanta a mão para pedir alguma coisa. Isso é porque o seu garçom ou comi não passou, não deu atenção. Uma coisa muito constante no Rio, São Paulo, nos restaurantes, é o cliente não levanta nem a mão. Ele vai até... O garçom está sempre por perto vendo se tem ainda a bebida, se tem, se ele precisa, se... Estimulando o faturamento. Exatamente. Isso falta um pouco na nossa cultura aqui, entende? Porém, o que eu alego muito, acho que é um pouco de falta da própria mão de obra que a gente não consegue formar. Então a gente vai ter que formar para poder... Mais qualificação. Mais qualificação. Alexandre Miranda, o tempo voou, eu queria apenas uma mensagem de a sua rápida para o nosso telespectador, na sua despedida, já agradecendo a sua participação aqui conosco no mundo dos negócios. Gené, a frase, eu acho assim, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso até foi dito por um amigo comum da gente, que é o Rogério Nunes, que também é publicitário. Uma figura fantástica. Sempre que me encontro, é fantástico. E ele disse isso numa ocasião lá. Para mim, isso ficou muito na minha cabeça. Então é isso. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A você um excelente domingo, uma excelente semana e até domingo que vem, aqui na TV Tropical Record. Até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat. Mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios.